O que vai acontecer com as praias da Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, diante da elevação do nível do mar prevista pelos cientistas que estudam o aquecimento global? Neste enorme galpão da Universidade de São Paulo pode estar a resposta. A maquete de 750 metros quadrados, montada por pesquisadores da Escola Politécnica, reproduz praias, estuários e manguezais das cidades de Guarujá, Santos, Praia Grande e São Vicente, a região mais populosa do litoral paulista. O correto nem seria dizer maquete, mas modelo físico, porque são reproduzidos os movimentos das águas, das correntes e das ondas. Foi feito a pedido do Ministério do Meio Ambiente, que vem tentando mapear as consequências das mudanças climáticas em alguns pontos da costa brasileira. O engenheiro civil Paolo Alfredini, coordenador do projeto, explica o que vai acontecer se o nível do mar subir um metro e meio. As praias tenderão a diminuir as suas larguras atuais, com uma elevação do nível do mar. Seja pela elevação simples, que seria a inundação, seja pelo fato de que a parte superior das praias vai sofrer erosão. É o que acontece, por exemplo, quando nós temos o que se chama ressacas. Nas ressacas nós temos ventos fortes do mar, que naturalmente sobrelevam o nível do mar, porque sopram contra a costa, e ondas fortes. Depois de uma ressaca, as praias sofrem uma erosão. Agora, se a gente tiver uma subida definitiva, permanente, de um metro, um metro e meio, o que hoje acontece nas ressacas vai ser algo normal daqui a 100 anos. O estudo mostrou que a subida do nível do mar vai causar a perda de importantes áreas, de praias e de manguezais. É claro que a biodiversidade será afetada. Por alto, vamos dizer assim, a gente vai ter metade dos mangos aqui desaparecendo da região. Por quê? Porque a água invadindo, o bosque de mangos não vai ter como subir. Porque aqui é uma região que você tem uma intensa urbanização, tem a parte do polo petroquímico de Cubatão. Então, aquelas manchas e mangos que a gente vê, eles não vão ter pra onde correr, vamos dizer assim. Então, vai acabar desaparecendo. Além do desaparecimento de espécies, a perda dos manguezais pode gerar problemas econômicos. A vegetação de mangue ajuda a evitar dragagens mais frequentes no canal do Porto de Santos, porque segura sedimentos. Sem ela, mais areia terá que ser retirada do fundo do canal, para que ele tenha a profundidade necessária para a circulação dos navios. Para sobreviver à subida do nível da água, habitantes dos costões rochosos, como os mariscos, terão que migrar para os lugares mais altos. Nas faixas das praias, quem vai perder terreno são os invertebrados que constituem a base da cadeia alimentar. Você tem, atualmente, em torno de umas 50 espécies de peixe que habitam o estualho, em diferentes fases de desenvolvimento. E grande parte dessas espécies, o número desses peixes, são espécies comerciais. Então, você, qualquer alteração que você fizer nessa fauna de peixe estuarina, você pode não só estar modificando a diversidade local da fauna de peixe, mas como afetando os próprios estoques de pesca comercial no futuro. O outro efeito importante é a maior entrada de água salgada nas embocaduras marítimas, nos estuários, nos deltas, nas lagunas. E isso pode vir a afetar, irá afetar as tomadas d'água, por exemplo, para abastecimento público, para uso industrial. Como solucionar o problema? Países como a Holanda, que tem mais da metade do território abaixo do nível do mar, apostaram em obras de engenharia. São quilômetros de diques para conter a força das ondas. Outra técnica possível é o chamado engordamento das praias, ou colocação artificial de areia, como que foi feito, por exemplo, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na década de 70, para poder duplicar a Avenida Atlântica. Mas é claro que todas essas obras que garantem a defesa da costa também têm impactos ambientais, além de serem caras. O Brasil ainda está pouco preparado para lidar com o aquecimento global? Não vemos, de um modo geral, políticas públicas existentes. Estão começando agora algumas iniciativas, inclusive parlamentares, enquanto que no nível mundial, praticamente desde os anos 80, países do primeiro mundo já se preocupavam com essa questão. Legenda Adriana Zanotto